Quero que me digas o que é que achou do evento? Olha, o evento estava espetacular. É a primeira vez que eu vim assistir um evento desse. Tenho a informação de que os outros eventos também têm sido o melhor. Tive a oportunidade de assistir um bocadinho pelo YouTube, mas acho que supera os outros que já foram realizados. O que foi merecido? Foi, foi. Foi o elenco da Paz. Tem feito um bom trabalho. E principalmente ao Matias Damasio. Esse último prêmio foi muito bom. Foi muito bem atribuído ao Matias Damasio. Tornaram-se mais vezes? Sim, esse evento é muito bonito. E no estado em que se encontra o nosso país, isso consiste em unir os cantores, uma vez mais, não é? O país está a passar por algumas dificuldades financeiras. E isto é um evento em que vai ser falado por outros países afora. Teve aqui o Gelito, que é o Cabo Verdeado, que é o responsável dos outros Cabo Verdeados cantores também, que vão realizar agora o Cabo Verde Music Award. Acho bem, acho que tens feito isto. Vai ser bom para todos, para podermos unirmos mais os ambulados. Para este grande evento. Olha, o que eu tenho a dizer é que eu trato parabéns. Parabenizar primeiro o organizador, não é? E o apoio total da Indiama. E espero que para um ano eles façam ainda melhor. Então, sucessos ao Daniel Mendes. Sim, muito sucesso para eles. Tá bom. Muito obrigada. Estão muito bonitos. Me deram carga. Estou com inveja. Estou com inveja. Estou com inveja.